Comédia final de 19, 314, Box 75, As de Ouros, Esperanto. Criador e expositor, Eduardo Gessner, Fleck e Filhos. Estabelecimento, cabanha As de Ouros, gravata aí. Tomador, Marcelo Castro e o ginete, Adriano Streck. Criador 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 e o ginete, Adriano Streck. Média das andaduras, 14, 250. Aí, Fran, prova que vai no site, Fran, melhor andadura, melhor andadura. Criador e o ginete, Adriano Streck. Refleque, Filhos, Estabelecimento, Cabanha As de Ouros, gravata aí. O domador, Marcelo Castro e o ginete, Adriano Streck. Criador 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 e o ginete, Adriano Streck. Aplausos Concluída a prova do box 75 e a média 11 e 500 Concluída a prova do box 75 e a média 11 e 500 Concluída a prova do box 75 e a média 11 e 500 Aplausos 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 Comprindo a palavra no artigo 75, no capitão 13,8,7,8. Autorizado. Aplausos Aplausos Boa noite. O Ginete, Adriano Streck. Concluindo a prova do box 75. E a média, 14,667. Concluindo a corrida. Notas do box 75, cavalo zero. Notas do box 84, cavalo baio. Trocar de lado. Menos um ponto de placa para os dois concorrentes. Deu, deu. Corina para o box 84. Corina para o box 84. Concluindo a corrida. Notas do box 75, cavalo zero. E a média, 8,167. Notas do box 84, cavalo baio. E a média, 15,583. Mais um vídeo.